O último episódio da quarta temporada de The Boys já está no ar, e aconteceu muita coisa insana nesse último episódio que faz a gente querer logo uma próxima temporada. E vou falar pra vocês que esse último episódio deixou várias interpretações sobre o que irá vir na quinta temporada. E é justamente isso que vou falar nesse vídeo, sobre o que aconteceu no final do episódio e o que nos espera na próxima temporada. E garanto que a situação não está muito legal pros protagonistas que tanto gostamos. Mas antes, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos no canal, e estamos perto dos 100 mil inscritos. Só falta quase todos esses 100 mil, mas isso é só um detalhe. Lembrando que esse vídeo está lotado de spoilers. Podemos começar essa análise com uma grande injustiça com o nosso querido Hughie, onde ele se relaciona com a Anne Transmorpha. E depois que ela é descoberta dentro do bunker, a verdadeira Anne fica com raiva dele por ter se relacionado com a outra Anne. Mas convenhamos que, se ele não sabia que era sua esposa, qual é o erro dele? Mas já já eu falo dela. Uma das partes mais importantes desse episódio foi a chocante revelação ao vivo que Homelander fez durante uma transmissão. Onde ele revelou que a Newman era uma super, e pra provar aquilo, ele atirou com a visão de calor nela, e isso não a matou. Tudo isso fez com que o presidente atual tivesse uma desculpa pra derrotar todos a favor do Homelander. Só que tudo isso não passou de um plano da mana sábia. Tanto que aquela Anne Transmorpha tinha filmado o presidente falando que mandou matar a Vitória Newman. E isso realmente aconteceu? Ou será que não? Mas já vou falar disso. Isso fez com que ele fosse preso, e que a 25ª emenda fosse instaurada. Colocando o Homelander como se fosse um tipo de general ditador no comando de todos os Supers, e de todas as forças militares dos Estados Unidos. Isso fica pior ainda quando ele ordena a prisão de todos os protagonistas. Fazendo com que aparentemente não tenha uma solução, e que no final das contas, o Capitão Pátria venceu, e se tornou o ditador mais poderoso do mundo. Mas agora vem as 3 revelações mais insanas e empolgantes da série. A revolta de Ryan. Aparentemente, Ryan vai sim se tornar uma pessoa tão ruim quanto seu pai. Mas pode ser que depois dele ter descoberto todos os podres de Homelander, ele se revolte contra ele e consiga derrotá-lo. Isso tudo depois da grande revelação que Billy Bruto fez pra ele, contando a verdade sobre o que aconteceu com a mãe de Ryan. Mas isso é muito incerto. Poder de Billy Bruto. Finalmente, ele revelou ser um Super, e que na verdade o câncer dele criou vida, e dá poder a ele. E com esse poder, ele conseguiu matar até mesmo a Vitória, nenhuma partindo ela ao meio. Coisa que nem o Homelander é capaz. Além de que ele tem o vírus mortal, que também pode matar o Homelander. E provavelmente a história vai se desenvolver em torno disso também. Onde ele vai tentar de todas as formas acabar com o Homelander. E depois de ver o Ryan matar a Grace Melody, pode ser que ele já desconsiderou proteger o garoto e decidiu eliminá-lo também. Sabemos que Billy Bruto supostamente matou a Nilma, mas o tempo de reação dela foi tão grande que nem o próprio Homelander conseguiu matá-la. Então, como ela não ativou os poderes ao ver os tentáculos do Billy Bruto? E como ela morreu tão facilmente? Lembram que na cena do Bunker, a luz estrela supostamente matou a transmorfa apenas enforcando ela? Como que nem um tiro perfura a pele dela e ela morre com um simples golpe? Minha teoria é que a transmorfa se infigiu de morta, e que ela na verdade era a Nilma que morreu. Então a Vitória estaria viva sim, pois ela não morreria facilmente. Então, ela estaria escondida e a filha dela agora protegida. Tudo o que ela queria, e talvez esse deve ter sido o acordo dela com a transmorfa, para se sair segura disso tudo. E por último, na cena pós-créditos, o reaparecimento de Soldier Boy. O único super comprovado que pode matar o Homelander. Podemos ver o Tirano chorando, vendo o Soldier Boy, que é seu pai. E provavelmente ele irá acordá-lo. Só que não sabemos qual será a reação do Soldier Boy. Mas devido a temporada 3, pelo visto, se ele acordar, vai enfrentar o Homelander a qualquer custo. E essa pode ser a maior chance de matar o Homelander. Mas se ele se unir devido ao poder, então tudo ficará bem pior. Onde pode ter uma luta final entre Billy Bruto e Ryan contra Soldier Boy e Homelander. Uma disputa de pai e filho, se considerarmos Ryan filho do Billy Bruto. Mas e a Luz Estrela? Podemos ver que ela agora está poderosa pela primeira vez. Então pode ter uma guerra civil entre todos os Super. Incluindo a Ashley, que até agora não foi revelado seu poder. E onde ela está? Contra a Homelander sob o comando da Mana Sábia. Que pode ser a verdadeira vilã da última temporada. Por estar sempre manipulando todos os passos do Homelander em seu exército. Então seria revelado que o vilão não é Homelander em si. Mas sim a Mana Sábia. Mas e vocês? O que acham que vai acontecer na próxima temporada? E o que acharam desse último episódio? É difícil criar teoria sobre o que vai acontecer. Mas podemos ter certeza que essa obra de arte vai ser insana e maravilhosa. Não esqueçam de se inscrever no canal para me ajudar. Deixem seu like no vídeo. Muito obrigado por assistirem. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.